Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance, essa que é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar. Como você pode ver, aí você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações, usa o meu link aí para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? Apenas promoção válida para novos clientes, novos cadastros, fechou? Conforme o governo ucraniano avança aí na questão de legislação, criptomoedas e tudo mais, um grande banco começa a se preparar para lançar produtos e serviços relacionados a criptomoedas. Então, em breve, teremos aí mais um país regulamentado e um banco extremamente relevante dentro desse país, também lançando seu respectivo produto. Esse banco é o Monobank, que inclusive já integrou o seu projeto piloto da plataforma de negociação de criptomoedas e já anunciou que está só esperando as questões regulatórias para poder entrar em ação. Claro que, diga-se de passagem, ninguém precisa da autorização ou desautorização que seja para trabalhar com criptomoedas especificamente, até porque elas são descentralizadas. Mas quando a gente começa a falar acerca de investidores institucionais, a coisa já começa a mudar um pouco de figura, porque o Estado pode vir aplicar uma multa na empresa. Se a empresa não pagar a multa, enfim, no final das contas o Estado pode chegar lá e acabar com a empresa, acabar com os sócios e, dependendo do que acontecer na situação, até mandar prender a diretoria. Mas a ideia dos caras é começar a trabalhar com compra e venda de Bitcoin e trabalhando isso na opção débito. Claro que a gente colocando que a regulamentação para Bitcoin e criptomoedas é algo que não é necessário para a gente poder trabalhar. Mas quando ela existe, temos maior facilidade em relação a alguns aspectos? Se a gente olhar para o mundo todo, a coisa ainda não está muito boa para os criptoentusiastas, né? Nos Estados Unidos, existe um intuito por parte do Estado de proibir, de reprimir, mas ao mesmo tempo não se pode tomar uma ação tão descarada dessa forma. Então, é uma constante briga o tempo todo, porque, de fato, dentro do libertarianismo, digamos que os Estados Unidos são... é o país que mais se aproxima desse ideal. Malta, a coisa está totalmente já bem estabelecida. Na Suíça, as regras não são muito claras, porém, eles ainda mantêm aquele padrão de não reprimir novas possibilidades de trabalho, investimento, enfim. Tanto é que tem muitas empresas colocando a sua sede lá, mesmo que não tenha uma regulamentação específica, uma regulamentação clara quanto a isso. A União Europeia fica o tempo todo tentando lacrar para cima das criptomoedas, tentando se fazer como deuses acima de tudo e de todos. E como se a população europeia estivesse de joelhos, desesperada com o perigo que é o Bitcoin. O Reino Unido é lacração pura, né? Eles estão fazendo todo o possível para demonstrar o seu poder, a sua força. A China vem agindo da mesma maneira que o Reino Unido, só que como lá é o país da dentadura, se é que você me entende, eles estão fazendo isso daí com muito mais força, com muito mais repressão. O Irã está trabalhando de uma maneira assim que, do ponto de vista estatal, é algo muito bom para eles, né? Porque eles proíbem a negociação de criptomoedas dentro do seu país, mas se tiver alguma empresa que quer minerar ou quer sediar as suas operações no Irã, eles estão aceitando e estão favorecendo tais pessoas. Então, desde que não seja para o público do Irã, para o cidadão iraniano, a empresa pode se estabelecer lá, pagar o seu devido imposto, que está tudo certo. Porém, ainda assim, eu vejo como positivo a legalização do Bitcoin na Ucrânia. Precisamos de regulamentação? Não, não precisamos. Mas você já ouviu a frase, falem bem, falem mal, mas falem de mim? Pois bem, dentro do universo das criptomoedas é mais ou menos assim que a coisa funciona. Quanto mais você fala bem, mais a moeda aparece, mais pessoas ficam conhecendo e sabendo a respeito do ativo. Quanto mais você fala mal, mais pessoas ficam sabendo, conhecendo e vão buscar entender a respeito desse ativo. É assim que a coisa funciona. Tanto é que a tática dos Estados Unidos, durante bastante tempo, foi assim. Eles ignoravam, eles fingiam que não existia. E começou a acontecer certos conflitos em relação a isso. Houve um momento que um cara foi acusado de lavagem de dinheiro, só que ele usou criptomoedas. E daí ele argumentou o seguinte, ué, peraí, criptomoeda é dinheiro ou não é? Daí oficialmente, para o governo norte-americano, não é. Então ele falou, então se não é criptomoeda, então não lavei dinheiro. Então, daí o Estado ficou encurralado e falou assim, não, beleza, a gente vai declarar oficialmente Bitcoin como cripto. Só que para a SEC, que é equivalente a CVM aqui no Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, Bitcoin não existe. Não existe. Não importa se as pessoas têm e tal, mas não existe. Ele existe no sentido de que se o Estado for pressionar você e você não pagou imposto, você só negou, ou enfim, você lavou dinheiro, comentei o crime, aí ele existe. Mas no sentido de favorecer o empresário, o cara que quer trabalhar com isso, basicamente não existe. Mas vamos para cima, pessoal, vamos para cima, vamos tentar ganhar dinheiro aí dentro desse mercado que tem possibilidades gigantescas.